O grande diferencial da churrascaria Jumaia é a carne serenada, que é uma exclusividade da casa. O meu pai, antes de ser dono de restaurante, ele era vendedor da Pfizer e viajava muito pelo norte de Minas e viu em alguma dessas viagens dele um assomio onde o pessoal colocava e tirava a carne à noite. Achou aquela situação estranha, foi perguntar e o cara explicou tudo o que colocava no sereno. E, com o passar dos anos, ele foi aprimorando a técnica e criou a carne serenada. Saber que o meu pai está feliz onde ele está, estou dando continuidade no legado dele e saber que eu consegui e consigo trabalhar com um produto diferente de todos. Uma carne serenada, você só consegue aqui no João Maio. Duas noites tomando sereno. É, esse é o grande segredo. É, esse é o grande segredo. É, esse é o grande segredo. É, esse é o grande segredo.